O que é o combate? 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 O combate? O combate? O combate? Eu acho que já sobe por cima da torre. Ei, ei, volta, volta. Sobe. 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 Não perde essa posição. Não perde. Acredita. Vamos, vamos, vamos. Sobe. A gente já trouxe na lateral dele. Já sabe fazer uma coisa? Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Espera essa pegada que está na sua perna. Espera essa pegada que está na sua perna. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Puxa o cartelho lá. Vem. Vem. Continua. Vem, vem. Já vem na pressão. Vem contra na pressão. Isso. Boa. Abraça a cabeça. Abraça a cabeça. Não perde. Não perde. Não perde. Não perde. Abraça a cabeça. Abraça a cabeça. Lá no queixo dele. Vai comandar lá no queixo dele. Abraça a cabeça dele. Lá no queixo dele vai comandar. Vai comandar. Vai comandar no queixo dela. Vai comandar no queixo dele. Não perde a cabeça da cabeça. Abraça. Vai comandar no queixo dele. Vem, vem. Combate Pressão, pressão Não perde essa posição Pressão, pressão Abraça a cabeça e pressão Abraça a cabeça Não é exibir, não é exibir Não é exibir, não é exibir pressão Deixa ele dar uma festa e sai do braço Aquela bichilena Aquela bichilena Aquela que você fez bichilena E aí, pessoal, aquela que você fez bichilena Se ajeita, para não perder a posição Não perde a posição Não perde a posição Tem um em meio Você está cunhando Aqui cresce, não cresce Se der para pegar Ajeita, para não perder a posição A gente pega a voz Olha, está bem linda Aquela que você fez bichilena Olha, eu me mandei Boa Pega Pega, pega, pega Vai, grosseria, pega Olha, vai caindo Boa Boa Que ajeita, calma Calma que você está ganhando Deixa ele gastar na boca Quinta segundos Quinta segundos Quinta segundos Segura, já Está ganhando Está só Boa Boa Boa